Você vai na frente, eu vou lá, não faça nada. Você vai no colo do menino. Deixa eu ir no porta-balas. Dudu, abre aqui, Dudu. Ô, Dudu. Ó, lembrando que na época que eu usava lixo, a mão bebia. Que era puramente verdade. Aqui, ó. Aqui, ó. O cara tinha 12 anos. Retardado, menino. Aqui, vem aqui no meu colinho, filho. Chegou lá, deixa eu andar lá dele, ele não tá mexendo, então é estrela. Abre aqui. Abre o trem, mano. Aí você vai pro lado de lá. Olha ali, ó. Industrial. Lê a indústria do Alfredo Frente. É, vai pro lado de lá. É perto da casa do Samuel, lá fora dele. Ou seja, é capitalismo, é mão de obra. Oi, ó. Olha a cerveja, faz. É. Ele me deu pouco. Abrava o socialismo. Felipe, abre o porta-malas ali. Não, vai lá. Não, vai lá. Deixa eu ir no porta-malas. Cala a boca, Lilith. Vai aí, se foda-me. Para aí, Jalvita. Isso é mulher. Vou ter fim não, velho. Você é doido. Não, eu só tô analisando como é que é o comportamento dele. Imagina, quando a gente tiver perto. Olha, eu sou tranquilo, estou fazendo graça. Ah, sai fora, João. Mas tem medo do pior mesmo. Tô bebendo, não, filho. Só fica mais de ouvir. Vai, entra do lado de lá. Vai cruz, é você, filho. Você é preto, não bebe? Manda seu cu, safado. Tão safado. Não, você vai entrar, filho. E eu? É memória de Marcelo dos Fernandes. Não, deixa eu entrar por causa que você vai descer primeiro, filho. Vai, então entra. Sim.